Opa gurizada, tranquilo? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como é que faz para bloquear usuários indesejados na sua rede Wi-Fi do modem ZTE, certo? Só lembrando que esse tutorial serve para todos os modems da família ZTE, certo? Bom, primeiramente, a gente vem aqui no Google e vamos estar digitando o nosso IP do modem que é padrão, certo? Então, o número é 192.168.1.1, certo? Ou pode ter 169.8.1.1, enter. Bom, vai aparecer essa caixinha aqui de login, certo? O username e a password, que é a senha, estão atrás do seu modem e de cada modem tem uma senha padrão, certo? Então, ou seja, o seu modem é diferente do meu modem. A única coisa que é padrão é o username que é admin, certo? Eu vou estar deixando uma foto aí no vídeo do meu modem para vocês localizarem aonde fica essa senha, certo? Bom, feito isso, clicamos aqui em login e, bom, se deparamos com essa interface aqui que é o painel, certo? Ou seja, aqui mostra todos os aparelhos que estão conectados através do cabo, que é o LAN, e através do Wi-Fi, que é o WLAN, certo? Então, para bloquear, a gente vem aqui em Local Network, WLAN, WLAN Advanced, certo? Bom, como vocês podem perceber, está sem nenhum filtro e o filtro de bloquear é a Blacklist. Então, a gente clica aqui em Blacklist, damos um Apply, certo? Bom, para bloquear, a gente precisa do Mac do nosso aparelho que a gente quer bloquear, certo? No caso, eu vou estar bloqueando aqui o meu iPhone, o meu celular, certo? Bom, como eu falei, pede o Mac. E como é que faz para conseguir o Mac do aparelho que vocês querem bloquear, certo? Vem aqui nessa aba LAN, certo? E está aqui o celular que eu vou bloquear, que está na minha rede Wi-Fi, certo? Bom, a gente copia esse Mac Address que fica aqui nessa parte, certo? Isso funciona também por cabo, certo? Se você quer deixar conectado e precisa desconectar por algum momento para alguma tarefa, certo? Então, a gente copiou, viemos aqui no bloco de notas, copiamos esse Mac Address para a gente conseguir se localizar, beleza? Voltamos naquela aba W Advanced, abrimos aqui e vamos digitar o Mac, certo? Bom, o meu é C4B3, 0156, 0156, isso, e CCT9, certo? A gente já deu um Apply aqui antes, agora a gente dá um Apply aqui, certo? Vai carregar e pronto. O aparelho está bloqueado e não tem acesso mais na rede Wi-Fi, certo? Para você tirar esse aparelho ou criar mais simples, para tirar, basta clicar nesse xizinho que sumiu, não tem nenhum aparelho na sua blacklist. E para você ir de novo, clique em Create no item e assim você pode cor quantos vocês quiserem, certo? Então, gurizada, o vídeo de hoje era bem simples mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, que eu vou estar respondendo o mais rápido possível, tranquilo? Então, gurizada, o vídeo de hoje era esse, valeu, falou, tchau!